Bem pessoal, antes de mais, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, eu acabei de lançar um vídeo há pouco tempo sobre como resolver um bug da Xiaomi, que é uma mensagem que aparece no smartphone que diz MSA apresenta falhas continuamente e praticamente nem sequer vos deixamos ir no smartphone. Mas ao que parece, esse problema, ou seja, esse bug, não está a aparecer apenas em equipamentos da Xiaomi. Como vocês podem ver, eu tenho aqui um Samsung e além de Samsung, parece que também já apareceu em LG e Motorola e acredito que ainda poderá aparecer em mais equipamentos. O que é que acontece? Para resolver este problema, neste caso no Samsung, é diferente da Xiaomi. Por isso é que eu estou a fazer este vídeo que é para vocês verem como é que podem resolver este problema. Neste caso, a única coisa que vocês têm que fazer é ir aqui às definições, depois vão aqui até abaixo às aplicações. Aqui na pesquisa podem começar por escrever Web, ok? E aparece logo a aplicação Android System WebView. Vocês abrem e a primeira coisa que têm que fazer é desativar a aplicação, ok? Como vocês podem verificar, aqui neste smartphone Samsung eu já fiz isso, mas é aquilo que vocês têm que fazer para resolver o problema definitivamente. Pessoal, espero que este vídeo muito curto e muito simples vos tenha ajudado a resolver o vosso problema. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam, deem aquele like, subscrevam o canal e dúvidas já sabem, é só colocarem nos comentários. Obrigado a todos e fiquem bem!